O programa a seguir é livre para todos os públicos. E tem que derrotar o totem e também o herói, hein? Só ganha quando fazer isso. Verdade, verdade, verdade. E olha só, eu estou aqui no Cubão do Homem-Aranha. E só lembrando as regras, não vale abrir Lucky Block no Cubão ao inimigo e nem explodir o totem com poções ou com TNT, hein? Ah, tá bom, tá bom. Eu não faço isso nunca, eu nunca fiz isso. É, tá, deixa... Opa! Aqui a coisa parece que tá boa, hein? Tá boa mesmo, tá boa mesmo. Aqui tá ruim, aqui tá ruim. Eu tô aqui aqui. Pera. Espada ruim. Não, TNT. TNT, corre, 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 corre. Nossa, explodiu tudo aqui. Nossa, eu escutei daqui, esposão. Explodiu tudo e já meu Homem-Aranha já sumiu aqui de mim. Não vai derrotar ele, hein? Não, não, não vou não. Derrotar é o seu aí. Você tá no Cubão de quem, Lota? Eu tô no Cubão do Hulk. Do Hulk? E você, Mano Pink? Eu tô no Cubão do... Do Thanos? Não, do Thanos não. Então, quem tiver no Cubão do Thanos... Nossa. Tem que ser derrotado, sabia? Ah, eu tô vendo você já querendo vir aqui pra minha ilha. Não, não tô fazendo isso nada, tá doido? Minha ilha não, né? Não, pode sair. O que veio aí? O que veio? Eu de você, eu ia pra ilha do... Pra ilha não, né? Pro Cubão do Rubinho, porque ele já tá aqui no meu. Quer dizer, não vir pra cima. Eu vou ser o Thanos. O Thanos é mais forte, eu quero ver. Não, Thanos, cadê sua manopla? Cadê sua manopla? Vai. Que isso? Que força é essa? Olha isso. Ele tá muito fraco. Isso que eu não tenho nem armadura. Ixi, Mano Pink tá tomando poção já, hein? Tô sabendo. Eu tô sabendo, Mano Pink, tô sabendo. Ah, eu não acredito. Eu sinto muito, mas é impossível. Nossa. O que foi? O que foi? Eu tenho aqui três poções de 520 de ataque e mais uma de 390. Isso aí não vale. Isso aí não vale. Nossa, vocês não vão relar em mim. Eu preciso de alguma coisa pra me craftar isso, de uma crafting table, alguma coisa assim. Pode pegar uma crafting table no crafting, não tem problema não. Mas só crafting table. Vou pegar então, vou pegar então. Olha, não sabia. Vou fazer um item aqui, ó. Vou fazer um item aqui já. Eu não vou nem comprar um luckpot, porque com força 4 é impossível. Vocês podem estar com o luckpot que eu consigo derrotar mesmo assim. Ai, eu preciso de madeira, pera. Que isso? Como assim? Então você tá forte mesmo? Ah, eu não acredito que o creeper explodiu a minha... É que eu sou o Hulk, né? Então eu tenho que estar muito forte. Ah, entendi. Então é isso. É. É isso. Pera de volta aqui. Fazer um peitoral de esmeralda. Joga isso aqui fora. Pronto. Tô ficando fortinho já, hein? Tô ficando fortinho. Não. Não. Eu vi, hein, Lopes? Nossa, explodiu tudo. Pronto. Fiz aqui uma armadura. Agora eu tô um pouquinho mais forte. Uhul. Viu, arco e flecha. Peitoral. Ah, não acredito. Eu fiz um peitoral de esmeralda e veio um peitoral de diamante. Falou. Que azar que eu tive. Que azar. Pera aí. Ah, TNT. Não. Não, não, não. Boa. Corri. Consegui correr. Vou jogar isso aqui. Joga esses esses aqui que eu não quero mais. Sai, zumbi gigante. Não. Não. Meu creeper. Meu creeper. Sai, creeper. Uhul. Ainda bem que tiraram o creeper bem na hora. Uhul. Bicho diamante. Ou seja, mais poção de força 4. No total eu já fiz 5, hein? Como assim? Força 4? Como assim? É impossível. Tá muito forte. É, eu sinto muito. Aí eu preciso de itens. Eu também. Eu também. Só tá vindo coisa ruim pra mim aqui. Não, mais uma não. Mais duas. Eu tenho exatamente 3, 6, força 4 e uma. Eu vou até tomar uma agora porque, né? Como assim? Eu vou tomar. É sério. Eu não tô brincando não. Eu tenho muita poção. Tá errado isso aí. Tá estranho, hein? Tá estranho. Tá estranho essa situação aí. Ai, ai. Olha o choro. Olha o choro. Tá estranho. Vou ter botado vocês dois em uma questão de segundos. Quero só ver. Quero só ver. É só eu ir atacar. Ó, mais diamante. Ou seja, mais poção. Como? Não. Ai, ele tá comprando do Luke Villager. Descobri agora. Agora eu entendi. Agora eu vou comprar duas de tacar em vocês. Só pra garantir, né? Ok. Pronto. Já tá bom, né? Vou derrotar o Luke Villager pra ninguém vir aqui. Essa chuva. Ó, pra cá. Isso. O que foi? Não acredito que já vieram aqui e quebraram o meu totem. Eu nem vi. Que sério? Ah, mano, o Pink. Não acredito. Por isso que você veio aqui no meu cubão e passou pra cá. Ah, né? Ó, ó, ó. Tá usando. Tá usando minha ponte. Tá usando minha ponte. Sai. É. Não usa. Uhul. Não acredito. Voltou. Voltou. Não acredito. O que você acredita? Comprei aqui uma poçãozinha. Tá forte, hein? Tá forte, tá forte. Pode sair, tá aqui, o Luke. Pode sair. Por quê? Eeeh. Acabei, ah. Ah, você acha que eu não tô esperto com você, o Luke? É, você acha, o Luke? Ah, não. Não acredito. Não acredito. Que sorte que você teve. O Luke, daqui eu não saio, o Luke. Daqui eu não saio. O que é isso? Olha. Não. Olha isso. É impossível. Cadê você? Daqui? Eu não vou sair. Cadê você? Olha. Ah, tá tudo estranho. Tá tudo estranho. Já era, o Luke. Eu não vou deixar nada. Olha isso. Olha isso. Não. Não acredito. Não. Não. O Luke me derrubou. Toma aí. Toma isso aí. Não. Sai daqui, o Luke. Ah, sai. Pode sair. Pode sair. O que tá acontecendo aí? Ah, o Lopers aqui. Não sai do meu totem. Sai. Sai daqui, Lopers. Sai daqui. Uh, quase. Não, não acredito. Ô. Ô, pode parar. Pode ir parando. Cadê? Cadê você? Cadê você, Lopers? Vai, mano. O pinquíssimo. Destrói o dele. Vai. Um. É dois. É três. Boa. Olha. Olha aqui. Ele aqui. Não, não acredito. Não acredito. Não. Olha. Isso aí não vale, não. É? Você ia dar barra aqui pra voltar pro seu cubão. Isso aí não vale. É claro. Lógico que vale. Você sai daqui. Você sai daqui. Não. Sai. Não, 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 não. Ah, impossível. Não. Agora já era. Ai, quase, 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 quase. Quase. Não. Não consigo sair do meu cubão. Por quê? Tá preso aí? Aham. Pega isso aqui. Boa. Ah. Você, olha aqui. Não, mano, o pinquinha é muito perigoso. Muito perigoso. Olha, ele mentiu. Mentiu. Mentiu na cara larga. Não acredito. Ele já tava no seu cubão. Mentiu na cara larga. Sai. Toma, toma. Nossa, olha esse knockback. Tá muito fraco. Tá muito fraco. Tô fraco. Não, bati o nome-aranha. Eu bati o nome-aranha. Corre. Corre. Nossa, já era. Agora já era pra ir. Hum. É, vou fazer isso aqui. Hum. Não, não dá, não. Sai daqui. Olha esse cachorrinho aqui. Para. Sai, cachorrinho. Tô vendo vocês aí, tá? Tô vendo. Quem é que tá me atacando? Não sei. Eu não sei de nada. Quem é que tá me atacando? Ô, Lopers, pode parar. Não, é eu. É você. Tô aqui no meu cubão. Ah, o Lopers tá invisível. Olha aqui, olha no meu cubão. Olha pro meu totem. Você voltou. Quem é que tá me atacando aqui, ó? É o Manuco. Ah, é o Homem-Aranha. Lembra que você atacou ele? Não, o Homem-Aranha tá parado ali, quieto. Tá estranha essa história, hein? Eu não posso ideia quem é. Quem é que tá me atacando? É o Homem-Aranha que tá invisível. Não cai da terra. Não tô entendendo nada. Tô esperto com vocês. Tô esperto. Olha isso. Não, tem alguém me atacando aqui. E não... Olha, quem é? Não, é eu. Eu tô falando. É o Lopers. Lopers colocou o clone aqui, tenho certeza. Que eu, o quê? Colocou o clone, né, Lopers? Colocou o clone. Tô chorando, né? Tô chorando. Que? Tô chorando nada, não. Agora vocês que vão chorar. Ah, por quê? Vou fazer uma coisa aqui, ó. Que eu não ia fazer não, mas vou fazer agora. Agora você vai fazer. Pronto. Esse craft aqui é o craft secreto, sabia? Que craft? Joga fora isso aqui. Nenhum. Nenhum. Pode ficar tranquilo. Sai! Sai! Vocês estão muito misteriosos. Sai! O Homem tá muito fraco. Vai acabar. Ó, o Zidro já foi. Só faltou a minha aranha. Só faltou a minha aranha. Pode vir, Rubi. Pode vir. Olha isso. Olha essa armadura. Não, tá impossível. Mano, vem aqui. Nada. Quem que tá me acertando aqui? Tem alguém invisível me acertando. Que isso, Rubinho? Tá muito forte. Ah, é o Lopers. Vou sair correndo. É o Lopers. Pode sair. Que armadura é essa que você tá? Ah, segredo. Essa armadura aí não tem no jogo. Não tem, não. E como que eu tô usando? Como assim? Ué, eu não sei o que que você usou. Tá roubado, né? Que não é de diamante. Mas o Rubinho já perdeu. Por quê? Não é? Cadê o totem dele? Eu quebrei. Um herói. Ah, não. Que isso. Que isso. Pode parar. Pode parar. Vocês estão muito fortes. Eu vou sair daqui. Isso aí não me atinge não, Manu P. Não. Que isso? Tá muito forte. Então vem. Comba. Comba. Combado. Combado. Falou. Não. Ah, mas o Lopers não morreu na queda. Cadê você, Lopers? Cadê você? Não sei. Tá na frente do cubão? Tá atrás? Ele tá aqui embaixo do meu cubão. Em que parte? Qual parte? Tô aqui embaixo também. Lopers. Vem ver minha armadura aqui. Vem. Cadê você? Olha, já subiu. Já subiu. Falou. Caiu de novo. Você vai ver, Manu P. Olha, o Rubinho tá ali embaixo. Eu só quero saber que a armadura é essa que o Rubinho tá. Que eu não tenho. Como não tem? Como não tem que eu tô usando ela? Ué, eu não sei de onde você pegou essa armadura. Eu sei muito bem, né? É o segredo. É o segredo do guardar as sete chaves. Toma. Olha esse knockback seu. Tá impossível. Tá impossível. Sai. Ué, mas o Rubinho já não acabou. Não, você não derrotou o meu personagem? Você derrotou? Lopers, vai lá derrotar o Homem-Aranha. Eu não. Você me derrotou. Agora eu não quero mais nada com você. O Rubinho caiu na trefe. Caiu na trefe. Dei barra aqui. Você é o meu faco. Tá impossível. Tá impossível. Pera aí. Eu preciso de madeira. Se eu conseguir madeira, já era pra você. Nossa, eu vi o stick. Não, não acredito. Nossa, agora já era. Já era pra você, gente. Já era. Desculpa falar. Não! Pode parar. Quero só ver se é tudo isso. Ih, seu garanha, já era. Não vem o que eu quero, não. Olha a espada que o Rubinho fez. Não vem ela. Ela me deu hit e kill essa espada. Ah, o Rubinho tá roubando. Pode parar. Que roubando? Ele tá fazendo umas coisas que não vale. Como não vale? Vem. Nossa, acertei. Acertei. Vem, Lopers. Vem, Lopers. Vem. Nossa, esse aqui cubão é esse. Impossível. Impossível de ser um garanho. Vem. Cadê? Cadê minha espada? Ih, sai daqui. É o que é esse? Pegou de vista bem. Sorte. Não, não acredito. Ah, o Rubinho tá de hack. Que hack? Que hack o quê? Eu falei essa espada. Não, sai. Não, tá roubando. Olha isso. Agora eu vi. A espada quebrou até minha armadura inteira com um hit. Nossa, quebrou a minha também. Ah, não. Isso aí é injusto. Ah, eu falo. Isso aí não vale, não. Ah, por que que não vale? Ah, por que não? Mas vocês sabem que espada? Vocês sabem que espada que é essa? É a armadura. É assim, é. É de diamante, ó. Ó, de diamante, Lopes. Ah, diamante, sim. Ih, Mano Pink. Oi. Ih, já vou quebrar tudo aqui. Ah, pode quebrar que eu desisto. Ih, desistiu. Então, Mano Pink tá fora. Então, falta o Rubinho. Mas o Rubinho tá com... É, eu não tô vendo... Ah, tô vendo o Homem-Aranha. Não é possível. Vem, vem. Não, quem chegar primeiro ganha. Quem chegar primeiro ganha. Vai, 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 vai. Não. Sai. Vai, acertei. É de vez que se cadastra o Homem-Aranha. Acertei. Não, sério? Vai. Vai, vai, vai. Ih, acabou. Não, não acredito. Tudo é o tempo de você chegar. Ah, não acredito. Tudo é o tempo de você chegar. Como que você derrotou? Mas é porque eu tenho força a quadra, né? Mas, pessoal, essa daqui foi a nossa aventura de hoje. Foi muito difícil. O Rubinho craftou uma espada ali que eu não sei como, mas ele derrotou todo mundo muito fácil. Mas essa foi a aventura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. poste no canal do Manu Piqui e no canal do Rubinho também. E é isso. Até o próximo vídeo. E... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho